Olá, estamos de volta agora 8 horas da manhã, 8h37 da manhã, para você que não acompanhou a gente no primeiro momento, nós conversamos agora há pouquinho com o pesquisador da Embrapa e nós vamos conversar com muita gente hoje, só o segundo dia da 10ª Rural Show Internacional, você acompanhando ao vivo pelos canais, pelos mais de 20 canais, sendo que o principal deles é o Giparaná Notícias, tudo online com imagens, acompanhando e você pode curtir, você pode compartilhar a nossa programação ao vivo dessa 10ª Rural Show Internacional. Nós vamos conversar agora com a Heloísa Borges, já está aqui conosco no nosso Rural Cast Show, para a gente conversar sobre a programação do Sebrae, ela é analista do Sebrae, Sebrae tem uma programação extensa, você já falava aqui em off, que hoje tem palestras referentes a mulheres no agro, sucessão familiar, alguns cases de sucesso, que o Sebrae vai tocar hoje, vai focar nessas palestras de hoje. Como é que é a programação hoje, Heloísa? Bom dia. Bom dia, bom dia Tony, bom dia a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, obrigada pelo espaço para estar mostrando aqui tudo que o Sebrae vem fazendo. Então nós estamos aqui nessa 10ª edição, com uma programação voltada para o produtor, para o agronegócio. Então este ano a gente teve um cuidado maior de tentar trazer pessoas e casos de sucesso da nossa região, porque nós temos assim pessoas e produtores com histórias fantásticas. A começar agora cedo, a partir das 9 horas, a gente tem um talk show sobre sucessão familiar. Então teremos a família de Pimenta Bueno, que é o Evaldo Foroni, o filho dele. O Dom Bento, que é muito conhecido também. E vai falar um pouco sobre esse processo de sucessão familiar, que a gente tem que ter esse cuidado, porque o agronegócio precisa disso. A gente tem que estimular para que ele se fortaleça cada vez mais. Para quem está acompanhando agora, assistindo, só para entender, seria um modelo, um talk show, um modelo de entrevistas, aquele entrevistado contando a história dele ali... É, não é aquela... é um bate-papo, uma coisa bem dinâmica ali e com coisas muito práticas, com ideias e insights muito práticos da vivência deles. Porque estão há anos aí nesse mercado e a gente sabe, né, das lutas de cada um e por que não repassar essas pessoas que estão aí. São exemplos que, de alguma forma, motivam, né, a quem está nesse segmento, que é um segmento extremamente com muito espaço ainda, né, para acontecer, né? Sim, motiva e inspira e faz as pessoas ver que nas dificuldades dá certo também, né? Então a gente precisa escutar a história do próximo, principalmente na questão de sucessão. Então, nós atendemos alguns produtores e vem sendo uma demanda deles, uma preocupação deles. Amanhã, inclusive, tem um outro talk sobre sucessão familiar, com uma família que produz cacau, que é da região de Jaru, pai, mãe e filho. Então estarão presentes falando um pouco também sobre a história deles. Uma programação bem extensa. O Sebrae está... nós estamos agora na décima, na décima Rural Show. O Sebrae está sempre... está desde o início acompanhando? Sim, desde o início nós estamos com programações aí, sempre focado nos nossos projetos setoriais, que são voltados ao café, ao leite, ao peixe. Agora, com o mel também estamos fazendo uma atividade, ao cacau. Tanto é que podem estar... as pessoas que estarem visitando o Sebrae verão o nosso layout, tudo mostrando que a gente vem fortalecendo com os projetos setoriais. Especificamente, fala um pouquinho desses projetos setoriais. Como o Sebrae trabalha esses setores específicos? Em especial, hoje à tarde, a gente vai ter uma programação para o público da castanha. Então, teremos parceiros, instituições e produtores. E aí o Sebrae entra junto com esses parceiros para fortalecer aquele segmento com consultorias de registro de marca, de embalagem, de gestão financeira. E juntamente com outras instituições, unindo força para alavancar esse segmento. Então, hoje, por exemplo, à tarde, é o tema da castanha. Amanhã, a gente vai ter uma programação focada todinha no cacau. Na quinta, café. À tarde, bovinocultura. E na sexta, do peixe. Então, para cada um desses setores, o Sebrae tem técnicos lá trabalhando em orientação. E um projeto que daí reúne esses produtores. Reúne esses produtores toda essa cadeia. Então, você tem network, você tem novas oportunidades. Então, é o que a gente sempre fala para o produtor. Você tem que começar, né? Você tem que unir junto a essas pessoas. Estar numa feira dessa, conhecendo, fazendo network, estando atento. E o Sebrae é o parceiro, né? O parceiro para fazer essa ponte aí. Justamente, a ponte com todas as instituições. E o que a gente não faz, sempre tem um parceiro ali que faz. O nosso foco principal é ajudar na gestão do negócio dele. Porque, muitas vezes, ele sabe lá do campo melhor do que ninguém. E por trás, as finanças, o cálculo do preço do produto, o registro da sua marca, a embalagem, como é que está. Então, é aí que o Sebrae entra com consultorias para ajudar ele. Você falou em parcerias do Sebrae com outras instituições, com outros atores desse segmento. Quais seriam esses, assim? Alguns? Principalmente, Emater e Senar. São os nossos parceiros, assim. Sempre estamos aí de mãos dadas com eles. Aí vai depender de cada segmento. Por exemplo, tem a SIC, que é do Cacau, né? Que é um parceiro também. Tem o pessoal da Zaltana, que é a Agrofish, que é da piscicultura. Tem a CRIPAR, que é a Associação de Piscicultores. Então, vai depender muito de cada cenário. Mas, Emater e Senar sempre estão com a gente aí, porque ele abrange todos esses segmentos. Bem, uma última pergunta, Heloísa. Você falou que tem um artista plástico, é o Michelinton. É isso, né? Michelinton. Michelinton. Ele é um artista plástico. Ele vai estar durante todo o dia ou só na parte da tarde? Na parte da tarde, das 14h às 18h. O que faz? Qual é a arte do Michelinton? É, então, para as pessoas que já passaram pelo estrangeiro do Sebrae, viram que a gente está com uma identidade visual diferente esse ano, com imagens e são imagens de Rondônia. Podem perceber. Diz de Paraná, dos pontos turísticos, Diz de Paraná, Vilhena, Porto Velho. Deve ter as Três Marias lá. É, isso mesmo. E foi ele quem fez, ele tem esse dom. Então, na parte da tarde, ele está trazendo um diferencial aí de inovação, assim, no sentido de ter algo personalizado para o nosso cliente ali, um pouco mais diferente, né? Vamos dizer assim. Então, das 14h às 18h, podem estar visitando o estande do Sebrae e ele faz os retratos. Então, você, né? Demora muito tempo? Demora muito tempo? Não, uns 10 minutos. E ele vai te desenhando assim. Você nem vê ele te desenhando. Quando vê, é um retrato. Então, é forma de desenho. Vou chamar o meu diretor para nós irmos lá tirar, ver se a gente consegue. E é um dom. Se ele consegue fazer uma arte lá com a nossa... É legal, é. Bacana. Eloísa, eu sei que a programação de vocês é extensa. Obrigado por ter vindo aqui. Eu vou ver se consigo trazer o Michelito. Hoje a gente vai lá tentar conversar com ele, né? Com certeza. É um artista que faz um trabalho bacana, né? E o melhor que é de Rondônia. De Rondônia, né? Pois é. Esse ano a gente teve muito isso, até por questão hoteleira, né? Translado e tal. Mas hoje, analisamos o cenário em volta. Tem tanta gente boa em Rondônia. Com muito talento. Em volta da gente. Isso. Né? Verdade. Vamos valorizar o que a gente tem de bom aqui. Tá certo, Heloísa. Obrigado por ter vindo aqui. Obrigada a você. Sucesso para vocês lá nas palestras. Para todos nós. Nas palestras, na programação do Sebrae. São 10 anos. Você falou que o Sebrae está desde o início, né? Desde o início. E a gente vê... Eu estava conversando mais cedo com alguns expositores aí. Eles falaram sobre essa mudança, né? Há 10 anos, até o ano passado mesmo, muita coisa a cada ano vem mudando, vem melhorando. Está ficando maior ainda, né? Sim. O Sebrae é bacana, né? Ter esses parceiros, né? Juntos. Fortalece, né? Fortalece. Para todo mundo. É verdade. Heloísa, obrigado por ter vindo. Obrigada. Sucesso lá nas palestras. Obrigada. Na programação do Sebrae. A gente vai voltar daqui a pouquinho. Nós temos vários outros convidados para fazer a programação desta terça-feira do Giparaná Notícias. O nosso carinho a você. Não esquece de compartilhar. Já, já voltamos.